Agora já com umas voltas feitas, que balanço é que fazes desta tua estreia? É verdade, sim senhor. Ah pá, foi muito bom no início, o terreno também ainda estava mais durinho, mas a verdade é que isto começou a escavar, a areia é muito estranha para nós, nós no norte não temos nada disto, mas foi muito bom. Ali, à segunda vez, ainda tive ali um sustozinho, ainda encostei o carro, mas já estou a baixar, já estou a ter tempos competitivos agora, acabei de tirar outros 11 segundos e acho que a coisa vai ao sítio. Olha, onde é que tu sentes que tens estado a evoluir e a melhorar? Ok, apá, sinto especialmente o meu feeling do carro, estou a sentir melhor o carro, estou a conseguir colocar melhor o carro, mas estou a ter muitas dificuldades na areia. Os regos para mim são muito difíceis, não estou habituado, muitos esticões nas mãos do volante, mas sinto que o geral está a ir ao sítio. Sais daqui satisfeito? Muito satisfeito. Ok, parabéns. Obrigado.